Sejam bem-vindos ao nosso canal Washington Lisboa. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Após luta por Manuela, Eliana descobre doença e gravações do SBT são canceladas. Após passar seis meses afastada da apresentação de seu programa no SBT devido a complicações na gestação, Eliana terá que se afastar novamente. Mas desta vez é por um problema de saúde muito menos grave. De acordo com a assessoria de imprensa da apresentadora, ela contraiu o conjuntivite e precisou adiar a gravação do programa Eliana. A atração seria gravada na última terça-feira, 10.04, mas devido a conjuntivite Eliana não pode comparecer. Ainda segundo a assessoria de imprensa, a apresentadora está bem, mas terá que ficar em repouso esta semana. Não se sabe qual é a data em que ela retornará, mas isto provavelmente ocorrerá na semana que vem. Como as gravações estão adiantadas, o programa de domingo, 15.04, provavelmente não será afetado. E aí o que você achou? Comentem. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal do Washington Lisboa. Grande beijo e um forte abraço. Fui.